Eu gostei muito da apresentação de vocês na festa. Vocês são realmente muito talentosos. Um elogio vindo de Josué. Nos deixa ainda mais lisonjeados. Vocês dominam. Sabem fazer vários números, não é mesmo? Uma coisa em outra. Além de malabares e alguns números de equilibrismo, dominamos a arte de jogar com fogo, temos alguns números de humor preparados e fazemos algumas acrobacias. É exatamente do que precisamos. Por que, Josué? Está querendo dar outra festa? Não, não é isso. Na verdade, estamos nos preparando para a guerra. Deve estar pensando o que a guerra tem a ver com suas acrobacias. É, realmente. Eu não posso imaginar. Eu preciso que me digam se são tão bons soldados quanto são artistas. É claro que somos, Josué. Somos grandes guerreiros. Meus filhos estão certos. Antes de tudo, somos soldados. Prontos a defender Israel? E daí o que eu vou propor a vocês pode ser ainda mais perigoso do que enfrentar inimigos no campo de batalha. Eu estou pensando em enviá-los como espiões para Ai. Vocês aceitariam uma missão tão honrosa, mas tão arriscada. Começa. Claro que aceitamos, Josué. E com muita honra. Onde já se viu, recebeu uma missão dessas e não ficar feliz. Estamos prontos, Josué, porque der e vier. Pode contar com a gente. Estaremos atentos a todas as informações que podemos trazer, Josué. Ninguém vai te confiar de nada. Não sabe como eu fico contente com essa resposta. E vocês realmente precisarão passar despercebidos. Agora um conselho importante. É que vocês nunca percam o foco da missão por nada. E vocês dois. Não desviem sua atenção com coisas que lhe pareçam atrativas. Hã? Então? Como fazemos para o Itainhai? O Exército deve estar de prontidão. É exatamente sobre isso que gostaríamos de conversar. Depois que a presença de Salmo em Melquias foi descoberta, precisamos de um disfarce que seja muito original. Que fique acima de qualquer suspeita. Para eu não colocar toda a missão em risco. Pelo visto, você já pensou em alguma coisa? Pensei. Pensei em usar os talentos artísticos de vocês. Vocês entrariam em Iainhai como uma família de artistas itinerantes. Disfarçados de saltimbangos. O que acham da ideia? Por que estão rindo? Brilhante, Josué. Simplesmente brilhante. Os cananeus nunca vão desconfiar de um bando de barabaristas e cantores. É um plano perfeito. Perfeito. Ai, nunca viu artistas de nosso gabarito. Ficarão tão impressionados com o nosso talento. Que não vão lá perceber que somos guerreiros bem treinados. E prontos para a batalha. É... Só tenho um detalhe. É... Geralmente os artistas itinerantes viajam em família. Pais, mães, irmãs, filhas. Entendem o que eu digo? Você está me dizendo que vocês precisam de mulheres no grupo. Exatamente. Para que o nosso disfarce tenha credibilidade. Caso contrário, eles podem desconfiar. Você tem razão, Pedael. Sim, mas onde vamos encontrar mulheres? Que sejam capazes de acompanhá-los nessa jornada periguosa. E que ainda tenham talentos artísticos. Já sabem em quem estou pensando. Irem em uma missão para ajudar Israel. É claro que queremos, não é, Neziah? É claro mesmo. Será uma honra para nós. Queremos ajudar a fazer nossa parte. Na reconquista da terra que Deus nos prometeu. Eu fico muito feliz que concordem com nossa proposta. Eu não concordo. O quê? Pai. Pai, por favor, nos deixe ir. Nada disso. Minhas filhas não vão a lugar algum. A não ser que eu vá junto. Tem certeza, me vá? Ou eu vou, ou nenhuma das duas vai. Agora, se me dão licença. Eu preciso ir. Tem um batalhão à minha espera para continuar as buscas pelo meu filho. O Peru não foi encontrado ainda? Infelizmente, não. Mas espero novidades em breve. Emoná, meu bom Caleb. Tchau, louca. Tchau, louca. Vocês devem se preparar. Eu quero que sigam viagem amanhã mesmo. O sumiço de Uru só demonstra o quanto precisamos correr com os planos de guerra.